Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Claudio Capacli e hoje eu vou passar para vocês como a gente faz para utilizar as escalas dentro das músicas, né? Colocar uma música e começar a improvisar ali usando alguns recursos, um deles as notas da escala. Então já se inscreve no canal, deixe seu like e já está rolando o desafio Descomplicando Cavaquinho para você participar. É só olhar o link aqui na descrição, tá bom? Que eu conto que eu espero você lá para você aprender Cavaquinho com a gente. Serão 14 aulas ao vivo te ensinando a tocar cavaco, beleza? Então bora lá para o vídeo. Bom galera, eu peguei duas músicas aqui, uma música bem conhecida é a música Domingo, do Só para Contrariar, que está no tom de Fá maior. E a gente vai utilizar as escalas, a escala de Fá no caso aqui, no tom de Fá. E eu também vou pegar a música Lucidez, do Fundo de Quintal, que está no tom de Mi. As escalas são bem diferentes, digamos assim. Bom, a escala de Fá, a gente vai ter as notas Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Lembrando que eu utilizei um Dó aqui, mas eu posso pegar esse Dó aqui, posso pegar o Dó aqui, posso pegar o Dó aqui, qualquer Dó. Essas são as notas da escala, tá? Posso usar esse Fá, posso usar esse Fá, posso usar esse Fá, esse Sol, esse Sol, o Sol solto. Fica a seu critério, é só você trabalhar aí essas sete notas distintas. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Beleza, galera? Bom, o que eu vou fazer aqui? Acaba não ficando tão bonito quando a gente somente fica descendo e subindo a escala, né? Fazendo isso aqui, né? Acaba não dando tanta dinâmica. Então, eu vou fazer alguns movimentos. Eu vou começar aqui embaixo, vou repetir a mesma frase, vou começar a subir. Tá? Tocando somente essas sete notas. Então, vamos ver como que fica aí, né? Música Domingo, tá bom? Vamos que vamos! Mas eu disse domingo, domingo Quero se encontrar E desabafar E saudar o seu Esquecer de tudo Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu vim brincando com essas notas, tá bom? Criando algumas frases Tem frases que ficam mais legais Tem frases que não ficam tão legais É legal vocês ficarem sempre praticando Pegar trechos da melodia da música E colocar aqui Repetir movimentos Ficar fazendo, tipo Eu parti aqui, né? Depois eu já comecei a fazer a escala mais aqui embaixo Utilizei até a décima segunda casa Lembrando que só utilizando as notas da escala Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi e Fá Beleza? Eu vou pegar agora uma outra música Que é a música Lucidez E agora a gente vai utilizar a escala de Mi maior Que agora a gente tem as notas Mi Fá sustenido Sol sustenido Lá Si Dó sustenido Ré sustenido E Mi Beleza? Posso utilizar o Ré sustenido aqui Ré sustenido aqui Ré sustenido aqui Mi aqui Mi aqui Mi aqui embaixo Posso ficar à vontade Mi aqui Tá? Mesmo pensamento que é de Fá Então vamos lá ver o que que sai aqui Não me olhe assim Se não for Vou ver minha sua mãe Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não faz Me é intriga Nosso caso não pode Vazar É tão bom se querer Sem saber Korea Mais Norma Minha Foi Si Espagina Aliás as Mas Ou Ne Se 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 Tá, galera? Poderia ficar aqui até amanhã, tá? Então, vocês viram que tem partes que ficam bem legais, tem partes que às vezes não ficam tão legais, por isso que vocês têm que ir treinando. Claro que eu não peguei a música antes, se eu tentar fazer a mesma coisa aqui, não vai sair, tá? O único pensamento que é o mesmo são as notas da escala, tá? Então, vocês podem analisar que eu não toquei nada fora da escala, somente sete notas. No caso de Mi, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. E no caso do tom de Fá, eu toquei Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Tá bom? Então, galera, uma dica para você que quer evoluir um pouquinho mais nisso, tá? Tenha conhecimento das escalas em todos os tons, tá? É assim que a gente trabalha dentro do Descomplicando Cavaquinho. Em todas as tonalidades, tá bom? Lá a gente também tem os desenhos, né? Dentro, por exemplo, do Caged, como utilizar. E nos tons menores também, que é muito importante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e participar do Desafio Descomplicando Cavaquinho, que a gente vai falar de escalas lá também. Beleza? Fiquem com Deus. Bons estudos. Até a próxima. Valeu! Tchau!